Salve, salve galera, beleza? Caraca, o moleque se foi embora Tem um moleque aqui numa XTZ 125 aqui Que o moleque tá apavorando, velho Lá vai ele, vamos tentar pegar ele Opa, o carro vai dar pra aqui, vai não Caraca, o moleque ele foi bom onda, velho Ele tava tentando passar de mim faz 0 horas e não conseguia Aí agora ele passou porque eu tive que frear ali Caraca, o moleque é onda, velho Agora eu vou passar dele que ele tá me enganado Vamos lá, tio O moleque é onda, velho O moleque é onda pra caramba, velho E ele anda bem pra caramba nessa XT 125 dele aí Isso é louco, o moleque corre demais, mano Um problema É que eu tô sem A minha gasolina tá piscando aqui Eu tô ficando nervoso porque eu tô acelerando muito Será que vai aguentar até o meu destino? Ei, cara, o moleque anda pra caramba, mano O moleque anda demais, velho Demais mesmo É porque eu liguei a câmera só depois Achei que tinha ligado antes, mas não liguei Cara, ele meio que dava salto assim nas lombadas Como é que é pirado, velho Caraca, eu fiquei até com medo Mas valeu, peguinho Ele não alcançou porque ele é uma XT 125, né, pô E ele ficou ali pra trás Porque ele entrou naquela outra rua Ele tá atrás de mim, já ficou lá pra trás Ele não me pegou porque ele é uma 125, né E acho que no máximo que ela chega ali é 110, né E eu conseguia chegar a 120 Aí ele não pegava, ela não tinha arranque, né Mas foi legal, foi bacana Foi um peguinho bem divertido Como é que aquela XTZ dele, 125 ali Ele fazia umas curvas, velho Caraca Cara, ele passava entre os carros E o porra do moleque é doido, mano Eu não tenho essa coragem, não Mas valeu, valeu Um salve, salve pro moleque da 125 Será que ele vê meus vídeos? Não sei Talvez até veja, né, cara Não sei Mas é isso aí, galera Fiquem tenso na paz, hein Forte abraço Até o próximo vídeo, valeu